Um caso misterioso que deixou funcionários e pacientes de um hospital da Serra intrigados. Com um tiro nas costas, um jovem foi levado para lá em um carro. Mas o que aconteceu com ele, ninguém sabe. Esse veículo preto estava ocupado por outros dois homens, um motorista e também um rapaz que estava no carona. Eles trouxeram a vítima, um jovem de 20 anos, até a frente do pronto-socorro e o deixaram lá. Mas assim que ele deu entrada na sala de espera do pronto-socorro, a dupla foi embora, sem deixar nenhuma informação sobre o que tinha acontecido e nem sobre quem eram eles. A polícia militar foi acionada e recebeu informações, como a identidade da vítima e a placa do carro usado para socorrê-lo. Como o jovem tinha sido encaminhado para a sala de cirurgia, não pôde ser ouvido pelos PMs.